Barabara, perê, 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 perê Barabara, barabara, perê, perê, perê Barabara, barabara, perê, perê, perê Barabara, barabara, perê, perê, perê Menina, eu te quero, eu te quero pra valer Vamos no escurinho fazer um parabéns E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa Menina, eu te quero, eu te quero pra valer Vamos no escurinho fazer um parabéns E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E mais galera! É cada nova, seu povo!